Olá no ar o radar o programa de todas as tribos na TV de todos os gaúchos e gaúchas tu ligado com a gente sempre pelo sinal digital da TVE ou pela internet no TVE.com.br entra lá clica na aba TVE ao vivo e nos assiste em qualquer lugar deste planeta também não te esquece de seguir o radar nas redes sociais e no programa de hoje tu confere as notícias do mundo da cultura no quadro antenado tem uma entrevista aqui no estúdio com a Biba Meira idealizadora das batucas e com a Júlia Pianta que é percussionista e que rege o grupo também junto com a Biba e para fazer os sons aço da tarde desta sexta estão aqui no palco do radar os caras da boca brava muito peso e agressividade no som dessa banda de via mão curte aí não baixa a base som na caixa gurizada Música 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 Todas as guerras, muitas pazes, oãs, esse estado rodeado dos amigos Altas e sagazes, lealdade e irmandade, um todo em cada parte Quando digo, tamo junto, tamo junto de verdade, valorizando as amizades Traz do crescimento, protez do seu crescimento, trabalhando em seu somente Não tem a sua postura, na caçada, ganha pão Por se quem quiser ver, dá em mim a chance um milhão Abaí, cané, sem fora de proteção, totalmente ideologia de peão Fazendo pena, tomo nota de vacilão A arte, sua missão, o som, a divisão Relatando a realidade, produzindo no galpão Governo assassino, quando nós conspira Em falsidade, no relato, no lábio, incendiando a casa Lando um tiro no rato, tentam segurar o grato Com o peço e o pro, confio observado, até o lado que eu sou Na pecavelência, a paleta tá ligando Rádio, guarde, temos o último, a porta de Dicão Por amigo, não por fãs, que na bolha de João Terra de retaliação, bombardeio contra a bomba Pra preparar de fora, o mesmo peso, uma nova missão Rádio, guarde, não por fãs, que na bolha de João Fim de semana chegando e já tem cheiro de folia no ar pela capital E quem vai fazer carnaval neste domingo Lá no Vila Flores, são as gurias Do As Batucas Quem nos fala um pouco mais Sobre essa verdadeira orquestra de percussão É a Biba Meira, que é a idealizadora do grupo E a Júlia Pianta, que é a percussionista Bem-vindas, gurias Obrigada Contem um pouquinho da história das batucas pra gente Biba, o que que te levou A formar esse grupo aí Feminino de bateria e percussão A Júlia tá também, né, regendo junto Minha filha Eu criei esse grupo em 2015 Num breve resumo, assim, do que foi as batucas Na verdade, eu queria colocar as minhas alunas, mulheres Alunas de bateria pra tocar na rua Que elas saíssem de uma sala de aula Que elas estavam sempre só na sala de aula tocando E aí eu criei as batucas, né Resolvi fazer, daí não com bateria Mas com percussão e bateria junto E aí coloquei Abri uma turma no... Em 2015, em março Que lotou Abri uma segunda turma Dois meses depois que lotou Abri uma turma depois que lotou Daí a Julica, minha filha, começou a me ajudar A ser monitora Daí começou a aprender também Daí já entrou pra faculdade de música da URGS E hoje a gente tem por volta de 100 mulheres A gente tem um grupo vocal também E harmonia E é um baita grupo Um baita grupo Muito legal E o grupo vocal foi idealizado mais tarde Mais tarde, né A gente foi... É um projeto que foi se construindo, né Porque, na verdade, quando eu montei Eu não tinha ideia de nada Eu simplesmente... Tá, vou fazer isso E vamos ver o que acontece, né E foi uma surpresa Muito bacana Muito bacana E esse carnaval lá no Vila Flores Já rolaram outras edições? Como é que é? Já, já Agora é a quinta Quarta edição Quarta edição Quarta edição Do Vila E a convidada agora A Negra Jaque Negra Jaque Também já rolou essa parceria com vocês, né No Unimusica No Unimusica Conta pra nós Como é que foi essa experiência aí Como é que vai ser dessa vez também Muito bacana Uma experiência Foi desafiadora Juntar as gurias da percussão Na verdade era a Biba Meira e a Negra Jaque Daí eu resolvi também pegar as batucas Então a gente fez um primeiro momento Com três baterias Que fui eu A Júlia E a Glória A filha do Frank e Jorge Ficou lindo o palco, né Com a Negra Jaque cantando Então foi uma mistura assim, né Dessa percussão Da coisa do rock Com o rap, né E foi bem legal Foi um show Bem difícil de fazer Bem desafiador Porque também colocamos as batucas, né Umas 40 mulheres tocando percussão Mas foi bem bacana E domingo, né Domingo é o carnaval lá Domingo lá Além, né Das batucas Do grupo, né De percussão Do grupo vocal Também tem o pessoal lá Fazendo a harmonia Quem é que vai estar junto Lá com você, gente? Sim Ali tem a Raquel Pianta Que vai estar tocando guitarra Tem a Natália Damiani Na gaita Vai ter a Di Tocando baixo A Dani no trompete E a Roama no trompete E a Roama no trompete São essas cinco E por que ritmos aí vocês passeiam? O pessoal vai poder conferir É uma mistureba, na verdade Porque quando eu comecei a fazer as batucas Eu comecei a fazer arranjos Tipo assim, peguei o Satisfaction Já que eu era roqueira Sou roqueira, né Era não Sacanada Aí a gente fez um arranjo Para o Satisfaction Coloquei toda a percussão Coloquei tamborim Surdo Uma misturada mesmo E a gente mistura Rock, jazz Música erudita A gente tem composições A gente trabalha muito com sucata também Que foi outra invenção Que é uma coisa bem bacana Nas batucas Essa fase sucateada De sucateiras Que é bem legal E aí são mais composições nossas mesmo A gente toca a Chiquinha Gonzaga também E passeia pelos ritmos brasileiros Maracatu, samba Isso tudo vai estar no repertório lá No carnaval Tudo no repertório No domingo O pessoal participar aí Como é que faz, Biba? Como é que faz, Júlia? Os ingressos são ali na hora No Vila Flores Mesmo, R$ 25 Crianças até 12 anos não pagam E é isso Tudo ali mesmo na hora É só chegar É só chegar Pura na verdade Às vezes a gente faz assim Junto com as gurias A gente vai criando A gente tem o Vini também Que é um cara que nos ajuda muito Da Turcutá Na verdade ele está Desde o começo Das batucas É o único homem das batucas É o único que pode entrar Batuco É o batuco E às vezes a gente faz Esses arranjos junto com elas Que é uma coisa bem mais complicada Porque são várias A gente tem que ir experimentando O que é que cabe O que é que não cabe O que é que fica bonito O que é que não fica O que é que combina O que não combina E às vezes se reúne eu A Júlia O Vini E a gente faz uma coisa Mais compacta assim Nós três E a gente depois Passa para elas Mas é muito na hora também Porque normalmente Tu pensa numa coisa Em dupla E daí chega lá Com 40 E acontece outra coisa E daí vai na hora Indo, indo, indo Até que Toma forma O processo é rico Legal então Todo mundo convidado Para conferir esse carnaval Vou chegar lá Vou chegar lá Domingo Lá no Vila Flores Então chega lá junto No Vila Flores domingo Para entrar nessa folia Nesse carnaval Das batucas Obrigado por participarem Aqui do Radar Muito obrigada Valeu, obrigado A gente vai para um rápido intervalo E volta com mais Radar Aqui na TVE Continuem ligados E volta com mais Senhoras e senhores Bem-vindos ao show de horrores Mentiras de vencedores Apoiam torturadores Onde cerdos matam por A parte dos seus senhores Premiam só traidores Dilemas que causam dores Sociedade humana Aponta o dedo na sua cara Pode ser também Um cano de uma quadrada Munição controlada De uso restrito Como o véio para aqui Aí já não é comigo A vida já tá dada Com o horário local Chega pela fronteira Na barba dos federal É pra deixar passar Falou o general É que o sistema É que alimenta a economia É loucão Base na bala de canhão Tiro nos peito Na cara Opção Todo dia matar um leão Isso aqui é um projeto De compensação Base na bala de canhão Tiro nos peito Na cara Opção Todo dia matar um leão Isso aqui é um projeto De compensação Tiro nos peito Tiro nos peito E aqui vai o Brasil Hipocrisia a mil Olhando sempre as concertas Eles apagam o papio Com toda em vida e morte Sobrevivência com a existência De atome social Nunca quem faz funeral Muito maior que um indivíduo Difícil de parar O seu tributo em cadáver O dinheiro vai cobrar E se liga guerreiro Não dá pra se entregar Quem não lutar no dia a dia Corretado já está Bate na bala de canhão Tiro nos peito Na cara Opção Todo dia matar um leão Isso aqui é um projeto De compensação Bate na bala de canhão Tiro nos peito Na cara Opção Todo dia matar um leão Isso aqui é um projeto De compensação Boca braba Hardcore na área Vamos trocar uma ideia Com essa gurizada Medonha aqui Bem-vindos guris Valeu, valeu Valeu Velho, que elementos Vocês misturam aí Que contribuem Para esse som aí Pesado, agressivo Que vocês estão mostrando Para a gente aí Então, mano Primeiramente, boa tarde Obrigado pelo convite Segunda vez do Boca Braba Na casa Uma honra muito grande Sempre Bom, o que influencia Boca Braba É um pouco a união De cada um aqui Mas é muito Crossover Hardcore Muita coisa daqui mesmo Local Bandas locais da antiga De crossover Que é fácil ter influência Da gringa e tal E os caras estourados E tal Mas também tem que saber Valorizar o que O que é daqui, né A banda começou Com influência de Raimundos E aí foi, né Começou Raimundos Rei de Aguens Vômitos e Náuseas Que é uma banda local Aí começou a pegar preço Tal Muito Biohazard Madball E aí vai Vômitos e Náuseas Presente na primeira Coletânea de punk Aqui do Rio Grande do Sul Olha aí a diferença Cara, e assim Como é que tá A cena underground Lá em Viamão A função de Viamão, né Como é que tá a função lá Então, na verdade A cena de Viamão Tem bandas nativas Em Viamão Galera que tá sempre No corre e tal Mas a cena Mais forte Pelo menos pra nós Tem acontecido Aqui em Porto Alegre A gente tem Tocado bastante Organizado bastante Eventos Trazendo bandas De fora também Sempre que a gente pode A gente tá tentando Ganhar experiência Fazendo eventos Pra ter certeza De que vai ter Um equipo legal Que a organização Vai ser bem feita Que as bandas Estão sendo recebidas Vão ser bem tratadas E etc, né Então De forma geral Assim Porto Alegre Tem funcionado legal A região também Sapucaia A gente tem movimentado Aí uma galera Tá fazendo evento Aí Ano passado Era difícil até Marcar evento Porque era muita data Todo final de semana E outras bandas Maiores da cena Vindo pra opinião E outras casas maiores Então Tá legal Assim A gente vê Quando recebe a galera Que Porto Alegre Tem sido referência Em outros estados Velho, falar um pouquinho Da discografia de vocês Né Cara Tem um álbum E um EP 2016, 2018 É, na verdade A gente tem dois EPs e um álbum A gente tem O Radical de Galpão Que é o nosso EP A gente tem o primeiro Que é o Entre Ratos e Pulguedo Que é o CD E agora a gente lançou Por último O nosso novo EP Né Resistir o Compromisso E Cara Tá sendo bem bacana Assim Porque foi Foi aí que a gente Tentou descolar Do que a gente Vinha feito Nos últimos dois trabalhos Né Que esse último trabalho A gente buscou Umas referências novas É algo um pouco Mais fluido É importante também Falar que Foi o primeiro álbum Que o Cabeça Batera gravou É Então É mais uma influência Que entrou pra banda Um groove a mais Assim que veio Então Foi o resultado Aí foi o Resistir Ao Compromisso Que saiu Em outubro Saiu digital Em outubro A gente fez Algumas cópias físicas Aí no final do ano Mas Uma distribuição local Assim E agora No Agora no início Desse ano Espero que até março Aí saia Uma distribuição maior Pela MS Metal Records Do Rio de Janeiro E é um selo Que tá nos acompanhando Tá nos apoiando A gente também tem O apoio da Fucker All Records Aqui de Santa Catarina Então Esse aí É o Resistir ao Compromisso Esse ano A gente começa A divulgar o que der Já andaram na Argentina E fizeram uma tour por lá Cara Como é que é O público lá É uma loucura A gente é maravilhosa Servido pelos anarcos Doidos lá Os nossos parceirão Foi um papão Fala aí Não Lá é O Argentino É bem mais Metaleiro Assim né Tá andando no táxi Assim Vai trocando na FM Vai de Stones E CDC Guns N' Roses É o que os caras Ouvindo mais de uma rádio É como se fosse o Rio Grande do Sul Sei lá 10, 15 anos atrás Assim Galera É um rock Que domina muito Assim Tocamos em algumas ocupações Antifascistas lá Foi Foi bem da hora Uma cultura diferente Assim pra nossa Beleza cara Pra encerrar então O que a gente vai ouvir aí Pra finalizar o radar Vamos fechar aí com Bota uma fé Beleza O radar vai ficando por aqui Não sei antes A gente conferir então Mais uma Da Boca Braba Obrigado pela tua audiência Uma ótima noite Beijos e até amanhã Por que estamos aqui? Se liga que o problema Sempre é desistir Você não bota uma fé Não te escuta dos EF Te falta um compromisso Já sabe qual é que é Mas eu pensei nesse detalhe Eu levanto e persista Esquente tá na pista Acha a tua motivação Herói do dia a dia Assiste em foto dos filhos Dança em bob e papadita Qual é a motivação? Qual é a motivação? Hoje meu irmão É diferente A nossa razão Muito mais do que sempre Pegue essa visão Pra quem segue em frente A vitória não é em bom Seguiremos a luta Sou determinação Tem bala de grana Amigo vacilina Bate dupla pina Fatura de mina Trampoio, baralho Tudo é temporário Vai, te dedica Evolução é perversário Não sejamos otários Não sejamos otários Trampoio, baralho Hoje meu irmão É diferente Se liga O caixa pé Quente que fuzila Presidente Fuzila Governador Toma o raquim Sem condor Sem arívio Pro patô Vou cabra ver Pelo certo Já mandamos Um papo Edo Fazer o coelho Edo Certo Hoje meu irmão É diferente A nossa razão Muito mais do que sempre Pegue essa visão Por que só pude aqui Se liga que o problema Imagina Tchau